Boa noite, vocês estão na TV Web Luz Crística no www.luzcristica.com.br online.ht Eu sou Eliana Matos e hoje é o dia do grupo de estudos Luz Crística chamado Consciência. Em virtude de estarmos estudando Despertar de uma Nova Consciência, Um Novo Mundo, é o título novo Despertar de uma Nova Consciência, Descartes Tolle, publicado no Brasil pela Sextante e em Portugal pela editora Pergamino. Recomendo que vocês comprem um exemplar, porque esse livro realmente é muito bom. Todos os encontros anteriores estão gravados e disponíveis dentro do site Luz Crística. As meninas estão no chat, as pessoas estão no chat, porque também tem um rapaz. E nós temos a oportunidade na gravação ao vivo, que hoje é segunda, dia 27 de junho de 2011, de conversar enquanto ocorre a gravação, de trocar ideia. Não é? Depois, durante, quando vocês assistem depois, aí não há possibilidade. Muito bem, nós estamos na página 186 do livro do Brasil, A Alegria do Ser. Vamos lá. A infelicidade ou negativismo é uma doença no nosso planeta. É cartão, tá? Estou lendo o livro dele. O que a poluição é no plano exterior, o negativismo é no plano interior. Ele está em toda parte, e não apenas nos lugares onde as pessoas não possuem o bastante para viver. E até se acentua onde os indivíduos têm mais do que o suficiente. Isso é uma surpresa? Não. O mundo da riqueza está identificado com a forma de um modo muito mais profundo, está mais perdido no conteúdo, mais preso no ego. As pessoas acreditam que independe dos eventos para serem felizes, isto é, que são dependentes da fome. Essa questão da fome, essa questão de tudo, foi tudo abordado nos encontros anteriores, tá? Exaustivamente. Se vocês assistirem, vocês vão entender do que é que nós estamos falando. Não percebe que o que acontece é a coisa mais instável do universo. Isso muda constantemente a forma. Para elas, o momento presente encontra-se prejudicado, tanto por um fato que aconteceu e que não deveria ter acontecido, quanto por algo que não ocorreu, mas que deveria ocorrer. E assim perde a perceição mais profunda que é inerente à vida em si, aquela que está sempre aqui, que existe a despeito do que está acontecendo ou não, e que está além da forma. A forma das coisas que nós vemos e nos identificamos com ela. Portanto, aceitando o momento presente, descobrimos uma perceição que é maior do que qualquer forma e intocada pelo tempo. A alegria do ser, que é a única felicidade verdadeira. Não pode nos acontecer por meio de nenhum tipo de forma bem material, realização, pessoa, isto é, por intermédio de nada que ocorra, ou que não ocorra. A alegria não acontece para nós nunca. Ela emana da dimensão sem forma em nosso interior, da consciência em si. Portanto, é a única com quem nós somos. Então, vamos conversar sobre a alegria do ser. Então, eu peço ao pessoal do chat que participe, ao pessoal que está no escondidinho, que entre aí, que faça a sua inscrição e que participe do chat com a gente para conversar. Sobre por que que nós não estamos ou somos alegres. Muito bem. Primeiro, vamos abordar os fatos que acontecem. Na verdade, o que acontece é assim. É uma situação interior de negativismo, uma situação interior de desassossego, de angústia. E a vida não é vivida. Eu gosto muito da frase que nós não temos medo da morte, nós temos medo da vida. Temos medo de viver, de viver nesse momento. E de verificar que a vida não é do jeito que nós queremos que fosse. Esse negativismo, ele é até uma questão social. Sabe quando a gente entra no elevador e você está meio sem assunto? Em vez de falar uma coisa, ou mesmo ficar bem quieto, porque o silêncio é uma prece. O silêncio vale ouro, não é? Mas a cabeça como fica matracando, 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 matracando? Na verdade, a gente fala qualquer coisa. E, especialmente... E... Deixa eu ver a palavra. Estão indo ver alguma coisa lá na... Especialmente, nós damos socialmente... Agora eu vou pegar mais... Socialmente, nós aprendemos... E usamos de maneira inconsciente, ou às vezes de maneira bem inconsciente... A falar do ruim, do que não está bom. Na nossa vida, no Brasil, aí vem aquele assunto, e os políticos, e não sei o que, e não sei o que lá. Ou seja, só abordagens negativas. Mesmo dentro de um elevador. Oi, Dulce. E quando juntas com madres, então, falamos mal dos filhos, falamos mal, falamos mal. Se temos medo da inveja, é melhor não falar nada. Né? Se a gente fala... Ah... É... Vou falar que não está bom para tirar o olho grande. Então, não fale nada. Fique em silêncio. Não é? É uma bela oportunidade de colocar o silêncio em ação. Olha... O negativismo é o estado de espírito... Em contraposição com a alegria. Porque quando a gente não está bem por dentro... Só um minutinho. Deixa eu ver se deu um probleminha aqui no chat. Deixa eu ver se deu um probleminha aqui no chat. Porque quando o marido está... Não pode acontecer tudo... Pode acontecer tudo que você vai achar um defeito. Vai achar alguma coisa para reclamar. Sabe quando o marido e o filho Traz um bom pra te agradar E aí você já Em vez de verificar a coisa boa Você já vai socando Comentários que não tem nada a ver É porque você não Tá bem por dentro Não é porque a política não tá boa Não é porque seu marido é chato Não é por causa de nada Disso é porque é um estado Negativo Muitas vezes Que nós estamos assim Agindo inconscientemente Mas por vezes Nós agimos sim Conscientemente Você quer ver uma coisa? Uma coisa A gente queria ganhar as coisas Com base na nossa falta Ah, coitado Ah, coitada Ah, coitada Ah, coitado porque é pobre Ah, coitado porque tá gritado Ah, coitado porque não sei o que É uma falta de respeito Conosco e com os outros Nós não respeitamos Sabe? Vou ajudar porque é um coitado Eu acho que existem pessoas sim Que precisam ser ajudadas A sair da situação Que se encontram Mas ela Sair da situação Que se encontram E não nós queremos Bancarmos o super herói E queremos Moldar a vida Dos outros Como é Que Nós achamos Que aquela Deveria ser Entende? Isso é um bom exemplo Um bom exemplo Alguém de vocês Já Já ficou numa situação Financeira melhor Do que uma parte da família Sua mesmo E tentou dar alguma coisa Cara Algum eletrodoméstico Alguma coisa Pra eles Já 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 tiveram Bem financeiramente E tentaram Dar alguma coisa Cara Pra algum parente seu Que Estava mal financeiramente Respondam Meninas Aconteceu Alice E como foi A resposta É que tem um tempo Entre eu mandar E ela se receber Tem um tempo Aqui na TV Como foi a resposta A curto Médio Longo Prazo Alice Falou Mais ou menos Assim Aí Tá podendo Não foi muito Receptivo Geralmente É daí Pra pior É assim A longo prazo Ainda pode ter Uma raiva De você Sabe por quê? Porque você Dá com dó Você dá Porque o cara É coitado Não é assim Que a gente faz? Ai Coitado Não é porque É um presente Que eu tenho Já começa A ter na gente Não é um presente Porque eu tenho Prazer De dar isso Porque meu Eu há Tirando a palavra Coitado Tirando A palavra Coitado Tá? Na primeira Quando a gente Der A gente dá Mas não é porque O cara é coitado Porque tá na merda Porque não sei o quê Entendeu? Existe essa primeira Possibilidade Segundo O cara não vai gostar De ganhar Uma coisa Que sai muito Do padrão De ele E vai acabar Despertando Como se Agora vamos colocar Nós Como se Como se nós Estivéssemos Se nós não Tivéssemos Condições E tivéssemos Recebendo Um presentão Né? Porque o que interessa Somos nós Nós Então vamos dizer Que a gente Tá naquela Situação Do caramba E vem lá Com uma máquina De Sei lá Uma coisa Bem fora Da Um ventilador De teto Uma máquina De lavar louça Porque aqui no Brasil Não é Não é Eu sei que eu comprei A minha Estou felicíssima Com ela Você já sabe Mas não é uma coisa Que a gente Grande número De pessoas Tem Geralmente é uma coisa Assim Fala Comprou Para mostrar Né? Quando E tem gente Que compra E não usa mesmo Então vamos lá Vamos saber Se a gente Como é que é Que a gente Interage É um presente Maravilhoso Que dez Né? Que dez Que dez Meu Deus Do céu Olha eu Aqui nessa Situação E vai acabar Olha o que eu ganhei Olha o deve estar Julgando o dinheiro Fora Porque olha Imagina Comprar isso Comprar aquilo Comprar aquele outro Então nós Temos o estado Aí a gente fala assim Ah não tá podendo Nem ficar de pé Aí gera Um foar Na família Pronto Já deu raiva Em todo mundo Não é? Porque nós É um estado Quase que permanente Nosso Sabe? Aqui Então é assim Tem que ganhar Porque é pobre Você vê lá Os reality shows Aí os BBB Os não sei o que Se tiver uma pessoa Inteligente Descolada Não vai ganhar Não vai ganhar Porque as pessoas Acham Não tá precisando Precisando Não avaliamos a pessoa É se tá precisando Você não tá precisando A vida É precisar É falta Mas o que Que nós estamos Vendo na falta Nós estamos Vendo a falta Que a gente vive É o sentimento Da falta Em nós Que faz Que a gente Sai Que a gente vote Que a gente Dê preferência Mesmo que o sujeito Esteja errado Seja mesmo Um cara Atrapalhado Mas se For Ah Coitado Coitado É que pega Porque Uma coisa Negativa Negativa Que nós estamos Afirmando Que nós estamos Reafirmando Sabe? Eu também Quero ser Coitado Porque se eu for Coitado Eu vou conseguir Manipular as pessoas Pra que Me deem Minhas coisas Me dê carinho Que o meu marido Fique mais tempo Comigo Ou com aquele namorado Que não vai nem a merda Nenhuma Mas você Ficou ali Porque você Era uma coitada Um coitado Um chifrudo Mas povo Vejam a minha Bandeira De coitado Coitado Todo mundo Entende? Coitado É espetacular Porque manipula Mas Deus Não responde Com coitado Ai Jesus Na prática Ele não Responde Quando nós Nos colocamos Como coitados Negativos O cara Não responde Quando você Tá passando Uma situação Difícil Você fala Assim Já aconteceu Comigo Olha Tá passando Uma situação Bem difícil Com a sua família Vamos dizer assim E tem noite Que você não Conseguia dormir Não consegue dormir Preocupado com aquela Coisa Porque você tem que Resolver Porque o outro Não é assim Então você Para e reza Fala Olha Meu Deus Hoje tá difícil De dormir Senhor por favor Me abençoe Olha gente Já aconteceu Deu Dormir Cinco minutos Depois E acordar No dia seguinte Descansada Mas acho que Deram um passe Isso quando Eu tinha 20 Ah Faz mais de 20 Ano atrás Isso aí Mas aconteceu Nessa aqui ainda Eu pedi Para me ajudar Porque aquele dia Estava muito difícil Mas eu não pedi Para me ajudar Resolver a situação Eu pedi Para me ajudar Porque eu estava Sofrendo demais E estava Mas eu só saí Desse sofrimento Quando eu resolvi A situação Deus Deus resolva Para mim Deus resolva Para mim Olha Muda a cabeça Da pessoa Não muda Não muda Mude você Não espere Manipular Deus Com essa história De coitado Deus tem a dó De mim Não tem Você tem opção Tem livre arbítrio Aí acontece o fundo Do poço A gente vai Pau Aí a gente Toma vergonha na cara Porque cansa De sofrer Cansa Aí você fala Quer saber Chega de coitado Agora eu vou começar A sair desse buraco Eu vou sair Desse buraco Aí Deus assusta Você já viu isso? Manda gente Manda emprego Manda dinheiro Manda Mas a gente Já não está Querendo mais Tampar buraco Entenderam? É dentro de nós Deus não responde A coitado Porque Deus não vê a gente Com dinheiro Sem dinheiro Com roupa Sem roupa Não é assim Ele olha melhor Para um filho Do que o outro Porque tem um carro Não tem o carro Isso é identificar Com a forma Deixa eu ver O que a Mônica escreveu Esse é o problema Aqui Acho que quando damos É com prazer No meu caso Que a maioria é assim Esse é o problema Uma energia De dar com prazer Que tem que haver A energia Da felicidade De aceitar Hoje sou eu Que dou E amanhã Pode ser o contrário Uma troca de energia Porque o cara É coitado Não é coitado Não tem isso aqui Coitado Vou comprar Um cã E na loteria Deixa eu ver Se eu diminuo A qualidade De aí Mara Não é Outra coisa, veja bem como está sempre o coitado por trás. Nós somos crianças, até quando a gente morre, ou as pessoas morrem, a gente fala, coitado, morreu. Coitado por quê? Independe, independe da causa da morte, independe da causa da morte. Coitado. Coitado de quem ficou, né? Porque daí, sabe o que a gente vê? A gente já vê a desgraça que o outro vai passar por ter ficado sozinho. Mas ajudar, eu aprendi bem cedinho na minha vida, bem cedinho. Todo mundo quer dar palpite, mas trazer um quilo de feijão, não. E quem traz é amigo, viu? Não é parente. Alícia está falando. Acho que pior do que ver o outro como coitado é se enxergar como coitado. Alícia, eu vou te falar uma coisa. A gente só vê o outro como coitado. Isso. Gente, eu indico o Ruponopono pra vocês. Vai ter um curso online agora, mas vamos dar. Começa amanhã à noite. O ideal é quando nós não classificarmos as pessoas nem pobre, nem rico, nem gordo, nem magro. Nem coitado, nem que está precisando. Porque quando nós estamos rotulando, é com base em alguma coisa que a gente está vendo. Em nós. O outro está vivendo uma situação. Por que você acha que ele é coitado? Porque se você fosse, você na situação dele, você se sentiria como coitado. Ou acha que os outros iam te ver como coitado. Eu não estou falando, veja bem, eu não estou falando se a pessoa é coitada ou não é coitada. Eu estou falando de nós. 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 Por que nós temos a mania de querer saber mais do que Deus, como a nossa vida deveria ser? Se a gente faz ela no dia a dia. Porque nós comparamos a nossa vida com a vida de alguém, ou com alguma história, ou com alguma novela. Sabe? Porque a gente acha que o outro está melhor. É tudo que está vendo. Mas e a vida que a gente tem? São situações que nós passamos. Às vezes pode ter uma identificação tão profunda com uma. Com uma. Com uma situação que nós passamos. Existe na adolescência. Ah, adolescência é uma merda. Adolescência é terrível. Você pode ter passado um belo rechame na adolescência. Geralmente todo mundo passa, né? Ou porque era gorda, porque era magra, porque era desgo, porque usava óculos. Ai, por aí pra pior, não é? Que dá comparação. Porque na adolescência a gente funciona assim. Na comparação com os outros. Pra gente estar descobrindo o mundo. Bah, 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 bah. Mas até que enfim, chega a idade adulta que a gente pode se libertar disso. Mas enfim, aí você passa aquele vexão. Todo mundo tem, né? E o resto da vida, você fica... Tímido. Retraído. Quando alguma coisa parecida com aquilo acontece. Por quê? Na verdade, veja bem. A timidez ou qualquer outra coisa que impossibilite você de ser o que você é, é o orgulho. Você está protegendo o seu... Eu não vou dançar Porque eu sou orgulhosa de passar vexame na frente dos outros. Todo mundo vai rir. E daí? Quem que está preocupado? Você. Que deixa de dançar. Então você não pode ser alegre naquele momento que a sua vida está te dando uma opção de alegria. De vivenciar a vida, a situação, a coisa boa que está acontecendo. Vamos dançar. Não, obrigada. Por que não? O orgulho. Nós estamos nos protegendo do ridículo. Alguém te dá um feijão? Vocês já ficaram na pendura, sim? Na pendura mesmo. Dos outros vim e falar que você devia fazer isso. Que você devia fazer aquilo. Assim, meio sem ter o que comer, meio sem ter onde sentar. Sabe aquela situação que você muda no sofá, demora uns dois anos para comprar? Não é? Acho que todo mundo passa perto disso também. Alguém veio dar alguma coisa para vocês? Vieram dar, Alice? Vieram dar um quilo de feijão para você? Só tem um palpite. Palpite. É o que a gente faz. A gente discorre sobre a vida do outro, mas nem eu não vai visitar no hospital, sabe? Não vou. Ah, estou sem tempo. Puta, eu vou lá. É chato. Nossa, está doente. Ah, está muito triste. Quem é que gosta de ficar perto de gente chata? Fala, fala para mim. Mal humorada. Gente, é assim que funciona a nossa vida. Veja bem. Veja bem. Nós esperamos... Nós esperamos um aniversário de 15 anos com todo o que era para a ser. E aí, minha mãe, não tem quando a gente quer isso, né? Eu, como não gostava nem de boneca, imagina se eu gostava de festa com toda aquela parda final. Bom, enfim, eu tive o melhor aniversário de 18 anos, 18, não sei se era 18 ou se era 15, não, acho que foi 18. De uma amiga minha, a tia, a mãe dela, na época, em vez da festa, pegou ela, os primos e eu, que era a melhor amiga. E levou todo mundo para o play center. Gente, não sou. Inesquecível. Inesquecível. Porque a tia, a tia foi nos brinquedos, o pai dela, os pais dela, também foram, sabe, participaram do momento. Ninguém, eles não ficavam assim, olhando. Nós não estávamos constrangidos. Foi um dia, assim, em que todo mundo aproveitou mesmo aquele momento de nós estarmos juntos. Sem qualquer vergonha de brincar nos brinquedos. Não é medo. Eu estou falando de vergonha mesmo. Porque a tia era bem mais velha do que nós. Meu, foi 10 aqui. Não foi 10. Foi 10. Não rolou nenhum mau humor. Não rolou nada dessas coisas que a gente acha, que a gente está fazendo. Mas se sair um centímetro do que a gente acha de como deve ser, a gente enlouquece. E perde o momento da vida, da felicidade. Não falam isso para a gente se julgar, pelo amor de Deus. Nada. Esses estudos, você sabe que não são para a gente encher o nosso saco, nem o saco de mim. É só para ver, sim. Ai, eu vou aproveitar essa vida. Né? Eu vou largar essa casa bagunçada e vou sair com os meus filhos. Vou tomar um café. Quando eu voltar, ai meu Deus, se não der tempo hoje, amanhã eu arrumo. Por que eu vou viver este momento bom com essas pessoas que me cercam? Eu não preciso ficar demonstrando que eu sou uma super lavadeira, super passadeira, super varredeira. Tenho orgulho de ser grande merda. Amanhã está tudo sujo de novo. Você vai encher o saco de todo mundo e não aproveitou o máximo da história. O supra-sumo é aproveitar o momento. Aproveitar o momento com seus filhos. Aproveitar o momento da adolescência. Aproveitar quando chegar a nossa época da terceira idade. Tem baile. Tem, meu, viagem. Porque nós nos entristecemos com base no que o outro vai falar, o que eu deveria fazer. E nós não curtimos a vida, não curtimos, não curtimos. E ela passa, é muito triste. Isso é triste. Isso é triste. Vou contar o episódio pra vocês que eu achei bem legal. Eu fui, teve uma feira de malha aqui em Sorocaba. Minha mãe falou, pediu pra eu levar, né? Aí fui eu, a minha mãe e a Maísa. E chegou lá, ela queria comprar duas blusas, três blusas, sei lá o que. Minha mãe sempre adorou vermelho. Eu detestava vermelho, eu detestava. Até os 30 eu não podia ver, sei lá. Depois, olha aí, ó. Hoje eu acabei, tô de vermelho. Mas a minha mãe já tá com... Na cabeça dela, ela já é uma pessoa muito idosa e não é. Em casa todo mundo tem mais de 70, batendo os 80, pra mais. Minha avó tá com 102. Uma cabeça em atividade boa, sabe? Cabeça. O corpo acompanha a cabeça. Aí ela chegou lá. Mãe, aí, que cor que vai querer? Ah, uma verde, uma cinza ou uma azul marinho. Eu falei, então, por que não compra tudo branco também? Por que, mãe? Ai, Helena, como é que eu, nessa idade agora, vou usar uma cor mais chamativa? Sabendo que ela durava um vermelho, né? Não deixei ela com nenhuma roupa preta, nem azul marinho, nem verde. Porque aí tinha umas... Comprou uma rosinha, lindinha. Adorou. Ela gosta do rosa pro vermelho, né? Aí ela foi pegar uma preta. Eu falei, mas a senhora, vê que tem uma vermelha ali? O mesmo modelo. Mas, mãe... Aí ela falou, mas como é que eu vou usar uma blusa vermelha? O que os outros? Eu falei, peraí, alguém te deu dinheiro pra você vir aqui comprar essa blusa? Alguém? Alguém falou, Elza, ó, um dinheirinho aí, agora você vai lá e compra lá a blusa, mas não compra vermelha, o que não combina com a sua idade. E também se quer falar o que eu vou fazer, a coisa que eu tenho que comprar, muito obrigada pelo dinheiro, né? Experimenta a vermelha pra ver. Experimentou. Olhar pra ver no espelho, adorou o vermelho. Ela sempre gostou do vermelho. Sempre, sempre. A vida toda eu lembro da mãe gostar do vermelho. Trouxe. Porque ela tava indo contra ela. Tudo que a minha mãe tem, que eu compro, que ela compra, tem uma pitadinha de vermelho. Sabe? Que eu compro pra ela. Porque eu sei que ela gosta. Então tem o vermelhinho aqui, o negocinho ali. Tem cores que a gente... Eu, por exemplo, detesto preto. Não adianta me dar blusa preta, calça preta, eu não uso. Eu dou pros outros, eu não uso, eu não gosto. Então todo mundo, e cinza, e marrom. Ui, que triste. Não gosto. E aí ela veio feliz e contente lá com a blusa vermelha, porque ela não ia comprar, porque os outros iam falar. Mas quem é que... Meu, alguém deu o saco de feijão? A gente também não precisa colocar a blusa vermelha e desafiar o mundo, a família. Meu, tô legal. Pronto. Quando a gente perde muita coisa, quando a gente tem uns perrengues assim na vida de perder, a gente vai largando o mundo. Porque a gente vê... Bobagem isso. Bobagem. Já fiquei sem isso. Não aconteceu nada de diferente. Ou... Eu já tive isso. E também não aconteceu nada de diferente. Continuei a mesma. Porque nós continuamos a mesma por dentro. A nossa alegria de viver. É se a gente tem um sapato ou se a gente tem um chinelo. E se não tiver, a gente empresta. Porque é um momento. Não é. Entendem? Como é que a nossa vida vai ser boa se a gente não vê ela como boa? A gente vê tudo muito negativo. Deveria ser. Não foi. Não foi. Ai, não foi. Não tenho. E daí? Quanta coisa que você tem e a sua vida não mudou por causa de ter aquilo. Por dentro não mudou. Por dentro você continuou a mesma pessoa no dia seguinte. Porque é dentro. Vamos largar a mão. Vamos largar a mão. De brigar com a vida. De brigar com Deus. De querer ser coitado pra ganhar as coisas. Eu mereço a abundância do universo. Abre o peito. Eu mereço. Eu mereço. Eu mereço. Eu mereço tomar esse café maravilhoso. Ah, porque eu tô viva. Porque eu tô viva. Só por isso. Só porque estou viva. Por enquanto. Por enquanto. Porque não precisa de motivos pra gente estar e ser e viver alegre. Ah, mas eu tô com muito problema no trabalho. Saia do trabalho. E deixe o trabalho lá. Porque foi o seu trabalho que veio junto? Não. Foi a sua cabeça. Nós não temos possibilidade nenhuma de controlar a vida ou alguém. Mas nós podemos viver de uma maneira melhor. Dentro de nós. Quando pararmos de colocarmos ser, 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 quando. Por quê? Porque eu tô viva. Depois que a gente morrer, porque eu tô morta. Tudo bom. Virei uma penada. Não dá pra brigar com Deus, gente. O que dá é pra gente viver a vida. Se quebrou, eu vou comprar outra. Não dá pra você ficar irritado. Porque falta. Sempre falta. E quando você olha na vida dos outros e acha que falta pro outro ainda. Ainda além de encher o saco próprio, ao te encher o saco, a gente pega a mão. Viva bem. Viva bem. Faça uma boa parceria com a vida, com a alegria. Ah, por que que eu tô te dando esse abraço? Porque nós estamos vivos. Seu orgulho pra lá. Não é porque eu não gosto de você. Primeiro que é feio falar isso, né? Eu não gosto de você. Não é, imagina. Não é porque eu não gosto de você. É... Ah, porque, né? Eu tenho orgulho. Não gosto, eu não gosto. Não, mas eu tenho orgulho é defesa, gente. A gente deixa de viver bem. Tem gente que se dá mal com os filhos. Porque o filho não é aquilo que a gente queria. A gente se dá mal com os pais. Porque não é aquilo que a gente queria. A gente se dá mal com a gente. Porque a gente não é tudo aquilo que a gente queria. Mas que bobagem, gente. Você imagina a gente sobrada no final da vida e fala... Ah, meu Deus, eu não vivi. Eu só pensei, besteira. Deixa eu voltar? Só pensei. Não fiz nada. Dá pra encarnar de novo lá? Quem sabe dessa vez? Dessa vez eu vivo, né? Perguntas, meninas. Comentários. Hoje foi meio chocante, né? Porque a gente se pega em bobagens. E a gente vai discorrendo. E outras milhares de... Motivos para a nossa tristeza. Motivos para não estarmos alegres. Motivos... Ai, por que fulano não fez isso? Por que não fez isso? Porque eu não casei. Porque eu casei. Porque meu filho faz isso. Por que não faz aquilo? Por que eu não tenho aquele sapato? Por que meu não tenho... Vou ter que ir de ônibus. Sabe? Por que eu não tenho dinheiro. Por que... É tudo situação. Situação. Então... É, pois é, Liz, que a gente adia, 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 porque a gente acha. A gente acha. Não tem que achar, tem que viver. Viver é a coisa mais simples. Por isso que eu falo que a gente não tem medo da morte. A gente não tem medo da vida. Ah, Liz, eu não sei. Não sabe mesmo. Viva como ela é. Viva como ela é. Não sabe. É igual criar filha. Não vem com bula. Se criar bicho, criar planta, se aprende. Parece que não é muito por aqui. Vamos mais pra lá. Entendeu? É assim. É no dia a dia. E a gente não sabe. Mas a gente se trava pra não errar. Foi. E a gente não fica feliz. A gente não arrisca. Não experimenta uma comida diferente. É tudo muito certinho. Muito certinho. Meio doente da nossa cabeça. Mas a gente muda, viu? A gente... Olha, por Deus, como é bom. Como a gente muda. Como a gente muda. Eu sou virginiana. Virginiana tem... Né? Pra mim é uma maravilha hoje em dia. Assim. As coisas estão meio bagunçadas. Eu tenho uma sopa pra lavar. A Alexandre fala pra mim. Não, pra São Paulo. Não. Só vão. Não sei nem o que vai fazer. Não tem muito... Sabe? Não tem muita coisa assim. Meu, a casa fica. Eu vou passear com o marido. Entende? Não fico pensando se a casa vai ficar suja. Não fico pensando que tem roupa pra lavar. Não fico pensando o que é que a gente faz. Não calculo milimetricamente onde nós vamos, que horário que nós vamos chegar. Não tem aquela coisa certinha. Horário de rir. Horário de volta. Horário de volta. Onde é que nós vamos fazer o que? Levar quanto? Vamos lá. Vamos lá. Vamos ver o que dá. É bom você falar, vamos. É bom. Vamos aí no teatro, vamos. Ah, mas se acontecer alguma coisa, se eu morrer... É só mais uma situação da vida. Foi se divertir e morreu. É morrer de qualquer jeito. É tudo muito trágico na nossa cabeça. Tudo muito... A gente só não sabe o que vai acontecer, mas acontece. Acontece. Não é? Olha, gente. Abraçar o neto. Vivar o cachorro pra passear. Desde que você esteja presente fazendo aquilo, assim, a sua alma mesmo. Não pensando na roupa que você deixou. Sabe? Não pensando no que amanhã é dia de trabalho. Mas ali. Estou aqui. Com o netinho. Ou estou aqui. varrendo esse chão. As pessoas sabem que quem tem bicho e quem tem criança tem sujeira. Então, por que que vai reclamar na hora de limpar? Eles não sabem que ia dar trabalho? Limpa, faz mais uma coisa que a gente faz no dia. Vamos limpar aqui agora. Já sabem. Adianta reclamar? Adianta reclamar que o elevador quebrou? Adianta reclamar que o pernico furou? Adianta reclamar que eu não tenho dinheiro? Adianta reclamar? Não adianta nada. Faz a limonada. Ah, quebrou o elevador. Vamos descer de escada. O que que adianta ir reclamando, amaldiçoando os 18 andares? Você xingando? O que que esse seu estado de espírito ajuda? Não, porque eu tenho obrigação de xingar mesmo. Porque eu não sou idiota. Pneu furou, pega um táxi. Não perca tempo, não passe nervoso, não fique suando. Chama o cara do seguro. Se paga seguro, é pra isso, mãe. Não é? Vai de táxi. Não deixe, porque a vida não fez exatamente como eu planejei hoje de manhã. Nem planeje hoje de manhã, nada. Leve a vida. Olha, hoje eu vou... Eu tô querendo ir na casa da minha vizinha, da minha comadra, do meu tio. Mas se não der, não deu. Não adianta perder tempo. É o nosso estado de espírito. O que adianta? Ligar da companhia ou pedir pro porteiro ligar. Pra virem arrumar o elevador. Agora o seu estado de espírito, péssimo, não vai resolver. Esse negativismo vai acompanhá-lo durante o dia todo. Adiantou alguma coisa? O pneu furou. Chama o cara. Resolva. Mas não adianta xingar. Ficar no seu umbral. Se resolvesse, eu ia concordar. Mas não resolve. Não resolve. Eu acho que é assim. Sabe quando vó e vô, mãe e pai, fala pra criança assim. Vê aquele elevador, né? Quebrado. E aquela escadarada. E a criança... A gente tem a opção de, sabe, subir com ela. E tá tapendo a criança de raiva e não sei o quê. E vou falar assim, agora nós vamos brincar de tal coisa pra subir essa escada. E é o estado de espírito. Então, vida, nós vamos brincar do quê agora? Nós vamos subir essa escada. Porque eu moro lá em cima, não é? Não vou dormir aqui. Mas... Eu posso escolher como... A situação tá aí. Agora, como eu interajo? Se a minha vida vai ficar péssima hoje ou se... Enfim. É só apenas... Apenas e tão somente. Tá bom? Uma situação. Tudo bem, meninas. E chais. Como foi dito, esse grupo não é para nós arrumarmos confusão conosco. Nós acharmos que nós estamos errados. Que não estamos fazendo nada certo. Que por isso... Nada. Pelo amor de Deus. Não fique arrumando confusão para a sua cabeça, nem para a cabeça de ninguém. Apenas viva a vida. Solte. Interaja. Aproveite. Não é? Fique triste. Fique alegre. Mas viva. Tá bom? Então a gente se encontra na semana que vem. Na segunda-feira que vem. Se Deus quiser. Um beijo a todos. Namastê. E aí Música E aí Música E aí E aí A CIDADE NO BRASIL